E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Ouvinte queridos da Rádio de Janeiro, estamos nós no Estudo das Obras de André Luiz na obra Agenda Cristã psicografada por Francisco Cândido Xavier. Estudando o capítulo 3 Privilégios de Cristãos e dentro desses privilégios que na verdade o grande privilégio do cristão é trabalhar e trabalhar-se, continua ele a nos falar, esperar quando outros desesperam. Por que essa questão do cristão e por que essa questão do espírita? Porque nós temos a certeza da imortalidade. esse é o grande legado que Jesus trouxe para nós. Ele é chamado até o herói do túmulo vazio. É essa herança da imortalidade e hoje de manhã nós ainda conversávamos com uma amiga sobre isso, que vai dar o sentido a todo o nosso esforço de mudança. Essa certeza mesmo, a ponto de Paulo de Tarso falar, e eu desculpa repetir isto, mas é que para mim é tão importante que eu tento passar isso, essa alegria para os companheiros, quando ele diz assim, se não há ressurreição de mortos, o Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança, vã é a nossa fé. Como a falar que o ponto principal, o cristianismo, ele está sentado na ideia da imortalidade. Sabe por que, gente? É essa esperança que a ideia materialista, que a ideia da finitude da vida nos traz e que leva à descrença. Quantas pessoas falam assim, mas o que adianta? Só se viveu a vida como viveu e quase perto de morrer foi que se converteu, se arrependeu, tentou fazer as coisas direito. Se eu estudo errado o tempo todo, isto é uma ideia materialista. Mas quando nós entendemos esta infinitude que é a vida, a gente sabe que não tem o último momento, tem determinado momento. Quando estudamos aqui pelas ondas queridas, amiga da Rádio Rio de Janeiro, o livro Sexo e Destino, nós vimos bem esses aspectos, não foi, companheiras? A gente entendeu bem esse aspecto. Por quê? A companheira foi atropelada, quer dizer, tentou sair da vida após uma situação de violência, de abuso do próprio pai, né? O próprio padrasto, que achava que era padrasto, mas não era o pai, e aquela situação toda, e o quanto ela ter permanecido em coma. Naqueles, naqueles, naquela uma semana, dez dias, mais ou menos, duas semanas, no máximo, o quanto serviu para reajustar todo o projeto recarnatório de uma família, inclusive o dela. O quanto foi importante? Porque nós acreditamos, sabemos, vivemos a realidade da imortalidade e da reencarnação. Então, se a gente pensar sobre esse ponto de vista, o desespero perde o sentido. O desespero perde o sentido. A gente vai entender até o desespero daquele que acha que a vida termina no túmulo, que a morte acaba com a vida, e deve ser uma dor, gente, que não tem tamanho. Por isso, nesse momento, como é que a gente tem orado, e orado muito, né? Por aqueles companheiros que estão entregando, né? Estão voltando para a parte espiritual, vítima da Covid, ou de algumas questões de saúde, ou de acidente, ou de crime, tudo isso. O sofrimento deles, quando partem, sem essa consciência da imortalidade, e o sofrimento da família e dos amigos que ficam. Então, é compreensível o desespero, porque para eles acabou tudo. E já pensou a confusão, que é o despertar no plano espiritual, vendo que não acabou aquilo que eu achava que tinha acabado, e muitas vezes a família, os amigos, o meu círculo, acha que eu acabei e eu não acabei. Olha, olha que complicação que está. Isso é desespero. Isso é dor. Agora, para o cristão, o cristão tem o privilégio de esperar. Por quê? Gente, a lei de Deus é a única e perfeita para a nossa felicidade. A nossa destinação é a felicidade inalterável. Já pensamos nisto? É a perfeição absoluta. Absoluta. Absoluta, quer dizer, absoluta só de Deus, né? Desculpe o erro. É a perfeição relativa que é permitida. Na verdade, à medida que eu me aperfeiçoo, eu vou sendo feliz. Então, gente, se ainda não aconteceu, se eu ainda não concretizei o meu projeto, vai ter tempo. Vai ter tempo de eu fazer. Vamos trabalhando. Vamos realizando aquilo que é possível. Francisco de Assis mesmo fala, né? Vai fazendo o que é possível e daqui a pouco você vai se ver, você vai olhar para trás e ver que você fez aquilo que considerava impossível. É o trabalho na nossa vida, nos dando a competência de atingir as metas. E ele continua. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerinho. Gente, quando está aquela confusão, ser mais um na confusão, não vai acrescentar nada. Se envolver na confusão, também não. Então, muitas vezes, o que a gente pode oferecer de melhor é o silêncio. Mas não aquele silêncio da crítica. É o silêncio permeado pela oração, pela boa vontade, pelo olhar de compaixão, de piedade, por aquilo que eu já posso fazer. Essa paz que se pode oferecer naquele ambiente. Porque muitas vezes, pela nossa própria posição de perfeição, está aquele vozerinho todo. A gente se envolve, a gente é mais um elemento perturbado naquele meio. E perturbação com perturbação, não dá certo, não. Acabou até rimando, não é? Então, vamos ter, de vez em quando, sempre que possível, na nossa casa mesmo, na hora em que os ânimos estão exacerbados, assaltados, que a gente consiga ter aquele silêncio sem crítica, o silêncio respeitoso. E busquemos o outro momento para a nossa conversa, para a nossa edificação, para a nossa elevação, não é? Para a nossa compreensão. E ele continua, guardar a fé acima da tormenta das dúvidas. E a doutrina espírita, ela nos oferece a benção da fé raciocinada. E Kardec chega a falar lá no frontispício do evangelho. A fé que não enfrenta o ridículo dos homens, ela não é fé verdadeira, né? E ele fala no frontispício do livro. Fé verdadeira, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé não é dada, essa fé é construída. E vamos pensar, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. E aí alguém pode falar assim, ah, mas então Kardec perguntou a beça. Perguntou, perguntou, perguntou. Perguntou e aí tem essa dúvida, que é a dúvida relevante, que é a dúvida da pesquisa, é a dúvida de quem quer saber. É um tipo de dúvida. A outra dúvida é aquela dúvida destrutiva. É aquela questão que mesmo sem ver, que mesmo sem ouvir, eu não quero nem ver, nunca nem ouvir, porque eu não acredito, eu não vou perder tempo nisso. Há um livro muito interessante que nós ganhamos, é de companheiros, amigos mesmo, é no estudo que fomos fazer lá na Sorelas, que é assim, Somos Pequenos Deuses na Terra. É, é de, é pela editora Frater, né, é texto de Gabriel Delany, Leão Deni, Camille Flamarion. É uma tradução de João Sérgio Bustiglioli e organização de Tiago Barbosa da Silva. E é um livro bem interessante, porque vem trazendo o texto da Revista Espírita. E Flamarion, gente, eu conhecia, assim, um pouquinho, né, da juventude espírita, em que a gente lia mesmo, lia aquele, os romances, Estela, Urana, Urânia, e a gente lia alguns textos, Deus na natureza, não é? A gente lia, mas assim, a gente vai amadurecendo e vai pegando mais o pensamento desses autores clássicos. Então, olha o que ele fala. Um método científico, no capítulo, capítulo 3, que fala dos céticos, que foi traduzido da Revista Espírita, de agosto de 1920. Ele fala assim, um método científico sério é indispensável para estabelecer os estudos psíquicos sobre uma base positiva e fazê-los entrar no quadro da ciência moderna, constantemente ampliado pelas novas descobertas de, há um quarto de séculos, transformar o mundo. No entanto, quando os fatos, há tanto tempo discutidos e até mesmo negados, são demonstrados, não se compreende a persistência do ceticismo, que continua se recusando a conhecê-los. Um ceticismo sistemático e obstinado é razoável? E aí ele fala muito bem, crer em tudo é um erro e nada a crer é outro. Não devemos admitir nada sem provas, mas devemos reconhecer o que foi provado. E aí ele continua. Convenhamos, no entanto, que há temperamentos a tal ponto rebeldes aos estudos especiais de que aqui nos ocupamos, que malgrado todas as provas imagináveis, não creem em nada, jamais. Encontramos com muita frequência ao nosso redor, homens incapazes de ser convencidos, malgrado as mais evidentes constatações. Homens excelentes, por outro lado, sobre outros pontos de vistas, instruídos, agradáveis, filantropos, mas cujos olhos espirituais são construídos de tal forma que eles não enxergam bem diante de si mesmo. Olha só, gente. Olha só. Então é isso. Hoje em dia, a gente tem já as provas. Kardec, ele foi muito criterioso, muito cuidadoso para recolher os fatos. Além de Kardec, a gente vê ao longo do tempo a mediunidade trazendo elementos comprobatórios do fenômeno mediúnico, da imortalidade. Companheiros que se debruçam sobre as pesquisas científicas, a questão da reencarnação, está tudo lá. E aí eu tenho que perguntar. Eu posso ter dúvidas? Posso, sim. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou querendo esclarecer as minhas dúvidas? Ou eu estou, conforme disse a Marião ali, nesse campo da negação absoluta, em que eu nego, 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 e ele até fala num texto que eu achei muito interessante, sobre a negação do movimento da terra, essas questões que tem, né? O movimento da terra, tudo isso. Então ele fala que seria o mesmo que a criatura, ele fala do faisão, que é algo usado na França, que para o faisão, ao invés do faisão se mover no forno, na verdade toda a cozinha se moveria e o faisão ficaria ali parado. Ele faz essa comparação até interessante, humorística, para a gente perceber o quanto em muitas situações as nossas dúvidas são infantis, são risíveis, são frutos de uma pesquisa no campo do estudo, no campo do aprendizado. Então, eu quero ter uma fé, para mim é assim, as coisas têm que vir, não é que as coisas tenham que vir, porque eu não sou o centro do mundo, não sou o centro do universo. Essa fase do egocentrismo já passou na minha própria idade fisiológica. Quando eu era criança, até três anos, quatro anos, tudo bem que isso me referisse tudo a mim, que eu estava numa construção de uma identidade da minha personalidade, nesse momento, numa construção, mas isso já passou, já sou adulto. Então, eu não vou querer que as coisas venham a mim. Eu já posso fazer um movimento intelectual, eu já posso fazer o esforço de procurar respostas para as minhas dúvidas. Eu já posso ter o esforço de analisar com isenção os fatos que se me apresentam. E se eu duvido de todo mundo, eu posso começar a analisar minha própria vida e ver se tudo foi obra do acaso, se as coisas aconteceram de qualquer jeito. Eu tenho que começar. Isto é o trabalho de construção da fé, porque senão, gente, eu fico nessa infância espiritual durante muito tempo, já no momento em que isso não é admissível, pela própria velocidade do progresso. Eu estou usufruindo de um progresso material muito grande e o meu movimento moral. E a minha gratidão em relação a isso, como é que fica? É pra parar, pra meditar, pra analisar e pra pensar, não é, irmãos? E aí ele continua calar a tempo de modo a não ferir. Eu sou de uma época em que a gente estudava e tínhamos um caderno de recordações. Um caderno era pros colegas escreverem. E aí, naquele momento, escrevia poesia, escrevia uma dedicatória pra você guardar. E tínhamos um outro, quase sempre um caderninho de cavadura, um álbum assim mais caprichado, né? Que nós pedíamos aos professores que escrevessem. E teve uma professora, dona Ema, Ema G. Valier, professora de Matemática, em que ela escreveu assim, Deusa, há quatro coisas na vida que não se recupera mais. Olha só. A pedra depois de atirada. A palavra depois de proferida. O tempo depois de passado e a ocasião depois de perdida. Isto, gente, foi escrito no meu caderninho, recordações, quando eu tinha 11 pra 12 anos. E é algo que a gente pode levar pra vida. Porque a palavra, depois de proferida, não dá mais para eu voltar atrás. Ah, mas eu posso pedir desculpas? Posso sim. Posso sim. Eu falei a palavra, aí eu vou, peço desculpa. A criatura, ela pode me desculpa formalmente, mas eu não sei o impacto que a minha palavra causou na alma daquela criatura. Eu conheço uma pessoa que, em função da palavra que alguém disse que ela havia falado, e com certeza foi uma palavra totalmente fora do padrão comportamental dela, das suas crenças, das suas atitudes, né? E aquela palavra veio, a pessoa ficou tão, me montou, não, não tem nada não. E a pessoa jogou, talvez de uma forma assim, nem tão responsável. E essa pessoa foi parar na psiquiatria. Começou a entrar num processo de tristeza e achar até que estava enlouquecendo. Como é que eu pude ter falado isso? Aí depois a pessoa assim, não, não sei se falou bem e tudo. Então, gente, se a gente não tem certeza que a palavra vai ajudar, vai edificar, né? Vai melhorar alguma coisa, que a gente fique calado. Se a gente não tem certeza acerca da sensibilidade do outro, ou até da suscetibilidade do outro, porque muitas vezes o outro é tão orgulhoso, que qualquer coisa que se fale, a criatura logo entra em milíndre, em desequilíbrio, vamos ter cuidado. E muitas vezes até o silêncio, ele é mais eloquente do que um grande discurso, né? E aí vem a outra questão, quando fala o calar a tempo, de modo a não ferir, vem a outra questão, falar com proveito. Bem, há um dito bíblico que fala assim, a sua garganta, falando de alguém, é como um sepulcro aberto. E o que que sai do sepulcro? Saem odores desagradáveis, não é? Saem situações, vermes, situações que não são positivas. E muitas vezes a fala, ela acaba sendo irreverente, acaba trazendo mal, porque é vibração, gente. Quando nós falamos, nós qualificamos o fluido com aquele conteúdo. E com certeza, muitas vezes, nós agregaremos, agregaremos aquelas vibrações, daquelas mentes, que estão de acordo com aquilo que eu falei. Olha a responsabilidade. É por isso que muitas vezes, é entramos em um ambiente e nos sentimos mal. É interessante, e às vezes o ambiente até é bonito, né? É materialmente bem construído, mas o que que faz mal, muitas vezes, é aquilo que foi falado ali. Comentários, ironias, mentiras, crimes, julgamentos, palavras de desamor, discussões, tudo isso vai impregnando o ambiente. Então, a gente tem que começar, como cristãos que somos, um dos privilégios que nós temos é falar com proveito. Sabe por quê? Se eu não tenho nada de bom de mim mesmo para falar, vamos falar de Jesus. Ah, mas eu vou viver bregando. Não, eu posso até não falar no nome de Jesus, se eu acho que é alguma coisa, né? Eu não acho nada demais, mas tudo bem. Mas eu posso, de repente, eu penso numa parábola, eu penso uma passagem e construo uma história a partir dali. Olha que coisa boa. A gente é tão criativo para tantas situações, a gente pode criar uma história edificante, a gente pode levar uma poesia, a gente pode levar uma música, a gente pode comentar sobre um quadro, uma obra que fale de beleza, a gente pode falar de renovação, de possibilidade, de esperança, de amizade, de equilíbrio. A gente pode ensinar, mas a gente também pode pedir que alguém nos ensine alguma coisa e assim estaremos trabalhando a autoestima do outro. Falar com proveito. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E aí a gente tem que ter cuidado como é que a nossa linguagem funciona. E é o que a gente vai trazer para esse final de programa. É no livro Fonte Viva, lição 43, intitulada Linguagem. E Emmanuel fala, linguagem sã e repreensível, para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. É de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. E ele nos diz que através da linguagem o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo de aspereza vergasta, a observação do mal de gente confunde. E aí ele fala aquilo. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Nem branda e demasia afugentando a confiança, nem áspera ou contundente quebrando a simpatia. Mas sim, linguagem sã e repreensível. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de voz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.